Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Fofoca Dieter. E galera, esse pessoal que tá lá em cima, que aguarde, porque eu tô chegando lá, hein? Igual foguete, ó, já somos mais de um milhão nas redes sociais. E aqui no YouTube estamos apenas um mês, galera, e meio. Um mês e meio com 50 mil seguidores. Eles não pedem por esperar. E se tem uma coisa que eu adoro fazer, é fofoca, porque hétero também faz fofoca. A mentira é aquele cara que fica assim, ó, não, eu gosto de fofoca. Claro que eu gosto, você adora. Se você não quer, é expor a sua cara falando que você faz fofoca. Mas você faz. Então aqui nós vamos falar sobre famosos, vamos dar notícias pra você também, dar qualidade. E por que não, galera? Zoar, galera. Vamos divertir, cara. Vamos todos divertir aqui, beleza? Conto com todos vocês. Se inscrevam aí já e não percam. Tanto os shorts, quanto os vídeos longos. Tamo junto, ó. Juntos somos mais fortes. E não se esqueçam disso. Grande abraço. Tchau.